Boa noite a todos. Você já me conhece aqui, já estou na... visitante da Câmara, sou de Palma, né? Vim pra cá, especialmente aqui pra Cataguase, quero agradecer o Fernando Pacheco, presidente, em nome de todos os vereadores aqui. Fico muito feliz, primeira vez, um pouco triste também, de, às vezes, do que foi falado aqui no começo, né? De ter falado, às vezes, o sentido da palavra parece que fere. Mas eu sei disso, eu sei a preocupação do Serafim, sei a preocupação do Titonelli disso, e a preocupação de vocês, vereadores, porque, às vezes, a gente fala alguma coisa, põe isso na mídia e parece que põe de maldade. Momento nenhum, quando o Fernando me ligou, me perguntando, no esclarecimento, por causa do final de semana, da gente não ter pago os 250 do ticket, ele me perguntou e eu falei com ele, o seguinte, nós não pagamos, e eu venho aqui dizer em público pra vocês, do fato ter de erro, às vezes pode ter erro mesmo material, erro meu, de eu ter falado com ele, sobre, não vou dizer de executivo, da lei não ter sido publicada, e realmente a lei não foi publicada, nós não temos número da lei, porque houve um aditivo, houve o que o Titonelli propôs, não foi isso? Uma emenda, né? E essa emenda, ela ia ainda ser apreciada, quando até foi lida na semana passada, ela ia ser apreciada aqui na Câmara, então, nesse momento, por não ter a lei, eles resolveram, o executivo resolveu não pagar os 250, mas, já sabendo que ia pagar retroativo isso no próximo mês, assim que a emenda fosse votada aqui, ou quebrado o veto, ou votado com o veto. Então, nesse momento, eu digo pra vocês, que momento nenhum quis pôr a Câmara contra o executivo, nem o executivo contra a Câmara. Eu não queria passar pra população, um, um, que há, a Câmara aqui, tá, tá sendo omissa com a preposição do prefeito. Então, nesse momento, eu peço a vocês, vereadores, se entenderam mal do uso do que foi falado, pra pôr um esclarecimento sobre isso também. Ponho pra vocês, que momento nenhum, principalmente eu, que estou aqui presente na Câmara aqui, agora, vocês estão vendo, é o mais assíduo à Câmara, e vou estar sempre presente, toda terça-feira, vou estar aqui, batendo o meu cartão com vocês. Eu quero, como o Fernando mesmo disse, eu quero dinamizar com vocês também, o executivo junto com o legislativo. Então, essa dinâmica vai existir, desde quando eu entrei na prefeitura, eu sempre quis buscar isso, independente de quem é oposição, quem é situação. Eu quero sempre buscar, realmente, junto com vocês, essa dinamicidade. Quero dizer pra vocês também, que eu tenho uma preocupação enorme, quando a gente, lá no Executivo, erra, quando vocês mostram alguns requerimentos aqui, de falhas nossas, às vezes até de questionamentos, e que a gente pode fazer pra consertar. Por isso que eu gosto da oposição. A oposição, às vezes, ela vai nos dar, realmente, o caminho pra gente conseguir melhorar a nossa cidade, a nossa população. Isso eu ponho pra vocês, isso aí, acho que está esclarecido. Então, não foi pago, não foi pago, não foi porque os vereadores não votaram, não. Porque, por outros motivos. Não, nós até tínhamos, só que aí eu ponho pra você, o que a gente tinha de dúvida, que no momento, quando a gente estava fazendo o pagamento, estava junto no momento de fazer o pagamento, junto com o Pauletti, que é o secretário de Finanças, o Pauletti já tinha uma dúvida, olha, Alex, mas a lei não foi publicada, foi, não foi. E o Sirlei, que é o nosso procurador, ele estava junto com o Cezinha, junto com o promotor. Foi no momento em que a gente estava efetuando o pagamento, a gente estava nessa dúvida, se pagava os 250 ou se pagava os 200. Se pagava realmente essa diferença. E realmente, eu como advogado, eu fiquei na dúvida, e eu falei assim, já que não tem a lei, e agora o Titonelli me passou agora pela Constituição 59, artigo 59, É o processo legislativo. que pode fazer, pode publicar a lei, ou poderia, a minha dúvida era que, será que eu publico a lei com número, e depois eu vou ter que publicar de novo, que vai quebrar o vento aqui ou não, eu tinha essa dúvida. Então o Pauletti falou assim, não, então na dúvida é melhor não dar os 200, porque às vezes depois a gente não tem lei embasada, aí nós íamos correr um risco muito maior. Entendeu? Então foi isso que aconteceu, então peço desculpa, peço desculpa a vocês, porque agora realmente a gente sabe, está embasado em lei sobre isso, e nós podemos pagar isso 250 reais, e vamos pagar 300 mês que vem, isso é certo. Pela ordem, presidente. Com a palavra, V. Exª, Sra. Vereador José Augusto Guerreiro de Tonelli. Eu fiquei assim, cismado, porque eu e o Alex sabem disso, estive conversando com a André Pacheco, e com o Sirlei, doutor Sirlei, lá na Prefeitura, não na sala do gabinete, mas ali no ato da Prefeitura, onde eu fui resolver outros assuntos, e ele falou que não tem nem veto nesse projeto de lei, nesse autógrafo, já não era mais projeto de lei, já era um autógrafo, já tinha sido aprovado pela Casa Legislativa, da forma certa. Então, aí o André falou assim, ô, Sra. Então, como que eu vou pagar o ticket? O Sra. 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 Ele estava numa dificuldade danada, precisando demais daquele dinheiro, naquele momento não vai receber. Na verdade, não vou falar o nome, não custa a decretar. Na verdade, tem outras duas funcionárias também da educação que estão passando pelo mesmo problema. Eu ia até sugerir nós fazermos uma emenda na lei, porque não é possível que isso não vai sensibilizar o Executivo. Seja assim, para pessoas portadoras de doença como o câncer, a AIDS, pelo menos nesses casos mais... E temporário. Eu queria abrir a discussão para esse assunto. E até cometi um grande erro, que não foi detectado por vereadores, não quiseram se manifestar. Foi não colocar emenda na própria Câmara Legislativa aqui, no nosso projeto de lei, para poder estender também para os inativos. Mas eu sei. Ia colocar um determinado parâmetro. Por exemplo, quem ganha até dois salários mínimos, ia discutir com a casa quando a gente podia pagar. O que não pode é penalizar esse amigo nosso. E eu tenho certeza, porque eu fiz esse levantamento, que não enche duas mãos as pessoas nessa situação. Duas mãos. Não chegam a dez as pessoas que se incluiriam naquele projeto de emenda. Sabe por quê? Porque as gestantes recebem, os seguros assegurados em acidente de trabalho pela Cátia de Transporte, já recebem. Os aposentados pelo IPCEM, que são 64 pessoas, já recebem. Então, não é penalizar ninguém, não. Mas passe lá. Então, o que se quer mostrar é que a emenda não prejudicou o pagamento do títulos. E tem mais. E tem mais. O Alex vai confirmar para vocês. Nós todos sabemos, ou aqueles que têm um pouco mais de trato assim nesses ambientes, sabem que a Policard não vai mais pagar o tíquete. Porque perdeu a licitação. E isso não quer dizer, não tem nada a ver com os projetos de lei. Vai se receber daqui a pouco outros valores por outra empresa, que não é o Policard, e que nem tem convênio com todas as grandes empresas de catagórias. Verdade ou mentira, Alex? Verdade. Então, esses conhecimentos é que se precisa levar à população. Porque nós, enquanto vereadores, temos que mostrar também que nós não vamos abrir mão das nossas prerrogativas de emendar, de substituir, de votar, de apresentar emendas, sejam quais forem elas, de apresentar projetos legislativos, sejam de qual forma for. Porque isso, vocês verão lá na frente, em outros mandatos, quais serão as importâncias. Porque hoje eu estou na oposição, eu já estive na oposição, já estive na situação, posso estar na oposição hoje, na situação de novo amanhã. Mas as prerrogativas dos vereadores têm que ser permanecidas, têm que ser pregadas, têm que ser defendidas a ferro e fogo, e a unhas e dentes, se for necessário. Porque se nós abrirmos mãos das nossas prerrogativas garantidas pelo regimento, pela lei orgânica, pelo Supremo Tribunal Federal, nós vamos estar abrindo mão das nossas próprias forças. das nossas próprias forças. Tenham certeza disso. Verdade ou mentira, Maral? Você que esteve na oposição comigo, depois nós estivemos na situação, e hoje você está na situação, estou na oposição. Mas isso vai ver lá na frente, o quanto serve, agora vou abrir uma aspas aqui, quanto serve um projeto de lei autorizativo. Verão depois isso. Alex, só queria fazer ressalva no sentido de que a emenda não atrapalhou o pagamento do ticket, de que a Policard não vai mais pagar o ticket da Prefeitura, de que nós temos a competência legislativa de emendar, substituir e apresentar o projeto de lei. Muito obrigado. Eu admiro a sua simplicidade, admiro a sua honestidade e a sua coragem de vir falar para nós que é isso que nós queremos. É assim, tirar as maledicências e abrir portas para que juntos, legislativo e executivo, nós possamos construir uma cidade melhor. Olha, então eu te falo com pureza d'alma. Não tenha a menor preocupação com maledicências de rede social. Sabe por quê? Porque eu reconheço, sim, o valor da mídia, seja ela da rede social, seja ela escrita, seja ela falada, seja ela das rádios aqui. Tenho o maior respeito por elas. Mas sei que atrás das opiniões existem interesses. E o que deve prevalecer é o poder, não os interesses. Porque o jogo de interesse existe. Mas o poder de quem quer ter o poder, não vai usar desses que têm o poder aqui para chegar no poder, não. Está esclarecido aí, mas... Para mim, está esclarecido. Me dou por satisfeito, te parabenizo e tenha certeza de que o seu conceito, pelo menos em relação à minha pessoa, só aumentou. E te falo mais, te falo mais. É assim que o Cezinha vai ganhar de novo os 30 da administração. Não é do jeito que estava sendo feito com o Ângelo vindo para cá, com o disse-me-disse, não. É vindo aqui, conversando, esclarecendo e chegando às negociações para que, volto a falar, as maledicências, os maus entendidos, possam de uma vez por todas serem resolvidos. Te parabenizo e te digo, sinceramente, que quando tiver para falar, você possa falar comigo e eu também com você. Porque é uma mão dupla, essa via de negociação política. O pedido de providência continua e ele fica retirado. Vossa Excelência. Da minha também, eu me dou por satisfeito. Então, que registre, ô Silene, a retirada do pedido de providência em função do mal entendido que foi, assim, divulgado pela mídia, né, e que foi devidamente solucionado pela explicação do Alex. Então, que retire da pauta, né, o pedido de providência solicitado por Vossa Excelência, vereador Serafim Couto Espino. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Geraldo Magela Mazin. Pode falar. Eu também queria parabenizá-lo por ter subido na tribuna e pedir desculpas. Eu sei exatamente o que você sentiu. Porque eu também recebi de outras pessoas informações de que colegas do plenário aqui foram para a rádio e falaram assim, simplesmente, O Magela foi o único que votou contra. E não tiveram cuidado também de dizer como é que o Magela conduziu o seu voto. Até porque a mídia mineira tem filmado lá que todo o meu posicionamento primeiro era votar a favor. Então, eu sei exatamente o que você sentiu. E eu te dou os parabéns, porque você teve aí a coragem de chegar e pedir desculpas. Eu sei exatamente o que você passou. Então, eu tive pessoas do meu convívio, pessoas que acreditam em mim, sabem das minhas posições, chegaram e falaram, Magela, colega seu, de plenário, chegou lá e simplesmente falou, o Magela foi o único que votou contra o aumento de salário. E nem sequer disse o porquê que eu votei, como eu conduzi meu voto. e pessoas, Alex, que já me agradeceram de como eu falei sobre eles na rádio. Então, quer dizer, eu não tive dos meus colegas a mesma correção com que eu tenho com eles. Então, eu sei exatamente o que você sentiu e te dou os parabéns de chegar aí e se refazer, de falar a sua parte. Muito obrigado pelo exemplo. Se V. Exª me permite, se V. Exª me permite, vereador Magela, V. Exª se sentiu injustiçado igual nós. Sim. E não é igual ele que subiu na tribuna. Não, não. Se sentiu injustiçado igual a gente. Sim. E o injustiçado aqui fomos nós. Não, não. Com licença. O injustiçado foi ele. Não. Porque, não, olha só, ele deu a informação, ele deu a informação e a informação não saiu. Não, não, não. Em momento algum ele falou que... Não, não. Não, não está falando isso, Serafim. Não. Estou falando isso, Serafim. Estou falando isso. Ah. Eu estou dizendo que ele, ao falar, está dizendo que foi mal interpretado. Então, ele foi injustiçado. Foi isso que eu ouvi dizer aqui. Então, ele está pedindo desculpas desculpas se, por acaso, até ele possa ter usado a palavra. Agora, eu me senti injustiçado por colegas aqui do plenário. Porque eu acho que pessoas que até me agradeceram da forma como eu sempre falo sobre eles na rádio, não teve esse cuidado comigo. sempre que eu me sentir injustiçado por qualquer ato de alguém, eu uso a tribuna e vou falar, vou reclamar o meu direito. Porque aquele que não reclama os direitos dele é incapaz de defender o direito do seu eleitor, dos municípios. Por isso que Vossa Excelência disse muito bem, eu, este é um posicionamento seu. É. Eu prefiro deixar que o tempo prove as pessoas. O tempo sempre me provou e vai provar dessa vez, só vai ver. Vai provar dessa vez. Claro. Então por isso que Vossa Excelência disse muito bem, eu, é o seu posicionamento. O meu é totalmente contrário. O meu é deixar que o tempo prove as pessoas. E o tempo vai me provar. O tempo nunca me negou, o tempo nunca me deixou em falta. Claro. Então a minha posição, eu, prefiro deixar que as pessoas se conscientizem de como estão faltando uns com os outros. Tá certo. A minha posição é o seguinte, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso. Essa é a sua posição. A minha é essa. O problema não é o que eu falo, mas o que dizem o que eu falo. Eu gostaria de agradecer, Fernando. Agradecer também aos vereadores, aos vereadores que deixaram eu também falar aqui na tribuna para esclarecer esse fato. No momento ali eu estava até doido para falar no começo. A gente fica angustiado às vezes no modo que é dito as palavras. Mas eu falo para vocês, agradeço. Vou continuar junto com vocês, e vou continuar como o Titonelli mesmo disse. Nós temos que estar unidos, Titonelli. Pode ter certeza. Não é demagogia nisso. Eu preciso realmente que vocês, vereadores, estejam unidos junto com o Executivo. Tá bom? Obrigado, Alex. Obrigado, Alex.